Rock, beira do rio. Uma combinação que promete animar o final de semana na estação das docas. Em julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock. Introduzimos o rock porque era uma questão que as pessoas pediam muito, né? Mas mesmo assim a gente continua valorizando o artista paraense. Todas as bandas que vão participar do rock na Orla são paraenses. É um projeto especial que vai acontecer durante dois meses. Julho, que é o mês do rock, e vai se estender até agosto. O projeto que traz o rock para a Orla é uma opção cultural para quem vai ficar em Belém no final de semana. Além da brisa, da paisagem e do pôr do sol, o repertório variado da banda B3 vai aquecer ainda mais a programação de verão. Com 13 anos de estrada, a banda possui trabalhos autorais. Também aposta na carreira cover. A voz de Camila Barbalho interpreta vários clássicos do pop rock nacional e internacional. A gente acumula um repertório muito diversificado, passando por todos os estilos, porque a gente faz muitos eventos. Nós temos as nossas músicas também. Músicas de 2003, tem músicas do ano passado, então tem todo um caminho percorrido ao longo dessas músicas. No projeto Rock na Orla, o público pode interagir com os músicos. A ideia é mesmo escolher um repertório para as pessoas cantarem junto, para elas participarem. Inclusive, elas podem pedir músicas dentro dessa temática do pop rock. Então, as pessoas podem esperar um show bem interativo, bem participativo, em que todo mundo tenha ali um pouco da sua história contada. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em ti.